Tem a impressão que nós somos, ou talvez, Americans. Miami, foi a Miami, Miami. Comprei, andei em Miami, tomei café em Miami. O café de Miami é melhor do que o café do Espírito Santo. A água de Miami, papel higiênico, uma maravilha, macio. Aquele papel macio, porra. É a hora de acabar com isso. Entendeu? Está na hora de começar a pensar de outra maneira. Tem que colocar esse problema. Se o problema é esse, tem que politizar o problema. Então, tem os problemas da ideologia, de dar comida para o povo, de tratar os hermanitos latino-americanos de uma maneira hermana. Tudo isso existe. Agora, tem os problemas do dia a dia, da cozinha da política brasileira. E a cozinha da política brasileira passa por essas simpatias pessoais que nós, eu repito, não politizamos. Não tornamos a discussão, não trazemos a discussão pública. Discutimos regimento, regimento, nossa senhoria, regimento, não sei o que, não pode. Tem que colocar essas coisas e começar a discutir. Como que vai fazer, eu não sei. Não sou deputado, não sou senador, não sou pago para isso. Se eu for eleito algum dia, vou tratar de trabalhar para fazer isso. Agora, fazer tudo também eu não posso. Eu sou um mero professor, entendeu? O universitário com salário pífio, entendeu? É, salário pífio, por isso que eu estou aqui. Acordei hoje às sete horas da manhã, entendeu? Para fazer palestra. É, porque não é possível também que os caras queiram tudo, né? Não, mas nós não sabemos como é que faz, professor. Como é que faz? Me contrata e eu digo. O que surge nesses nexos entre, eu escrevi um livro sobre isso, né? A casa e a rua, o mundo da casa, o mundo da família, o mundo desse círculo de relações marcados por uma certa intimidade, uma gradativa intimidade. E o mundo da rua, né? É uma espécie de um mulatismo cultural decorrente de um processo aculturativo no qual um centro de difusão, que é o mundo ocidental capitalista, individualista e liberal, espalha, dissemina valores e instituições que são adotados por uma periferia, pela pressão de ideais como o progresso, a civilização, o desenvolvimento econômico e hoje o mercado ou o livre comércio, na crença poeril, quase infantil, de que essas coisas entram e caem num espaço vazio de relações, valores e ideologias. A gente tem a crença infantil de que a gente pode pegar uma instituição que vem de um outro país, colocar no Brasil e essa instituição vai funcionar sem nenhuma pressão, sem nenhuma filtragem, sem nenhuma censura. Ela vai cair num ambiente vazio de valores e de relações. No caso brasileiro, conforme eu tenho insistido na minha obra, que, aliás, palavras ao vento, porque não foi lida por ninguém, entendeu? Não foi lida por ninguém, a verdade é essa. Tipifica o sistema e faz uma combinação curiosa e, às vezes, muito perversa, que é o que nós estamos achando hoje que está se tornando intolerável no Brasil, para quem lê, não viu quem lê livro, para quem lê jornal, vai além do Jornal Nacional, um igualitarismo individualista, cívico, importado, combinado a uma organização social personalista, familista e hierarquizada. Esse amalgam de igualdade e hierarquia desemboca inevitavelmente no caudilismo, no autoritarismo e nos vários personalismos. A crença, sobretudo, de que realmente existe um salvador da pátria, uma pessoa que vai fazer o Brasil finalmente ir para frente. No sábio com quem está falando, que é um outro elemento desse amálgama, no jeitinho e, mais rotineiramente, no clientelismo, no nepotismo e nas suas pequenas e grandes perversões, das pequenas corrupções corriqueiras, como ultrapassar o sinal de trânsito, as mais vulgares apropriações da causa pública. Desempinhando, na paisagem social brasileira, o papel dos hóspedes não convidados da democracia. Justamente porque jamais foram contemplados nas discussões do poder à brasileira. Ou seja, das formas pelas quais o poder se exprime, se materializa e se concretiza, no caso da sociedade brasileira. Qualquer que seja a interpretação, o fato concreto é que as nossas elites têm uma paixão incurável pelo Estado e uma visão primária, elementar da sociedade. Tudo se passa como se olhando para a vida coletiva, ela só conseguisse ver o Estado com seus ritos jurídicos e políticos, deixando de enxergar a sociedade com os seus ritmos, as suas crenças, os seus hábitos e, acima de tudo, as suas relações e a sua força, a sua força de inércia, a sua persistência, a sua capacidade de resistir, a sua capacidade de retornar de uma maneira ainda mais forte em certas ocasiões. Nesse sentido, as elites se comportam exatamente como as 490 aranhas do conto de Machado de Assis, A Sereníssima República, publicada, vejam a data, hein, 1882 em papéis avulsos. Aracnídeos que absurdamente acreditavam não ter ideologia, valor, organização social e política. Esse conto de Machado de Assis, que alguns devem ter lido, mas eu vou fazer uma versão rápida, né, qual do tempo, é um cônigo que mora no Sobrado, no Rio de Janeiro, e consegue, é um sujeito muito culto, né, ele consegue decifrar a linguagem das aranhas. As aranhas falavam a língua. Ele descobre isso. Ele começa a se comunicar com as aranhas. Aí o chefe das aranhas diz, olha, o negócio é o seguinte, nós aqui não temos... Qual é a organização de vocês? Nós não temos, nós não somos organizados. O que é uma... uma... uma auto-representação errônea. Porque eles eram chefes. Claro que tinha uma organização. Só que eles não queriam discutir a organização deles. Nós não somos organizados. Então nós queríamos que o senhor falasse para nós qual é a melhor forma de organizar. O cônigo, que no conto de Machado de Assis é uma metáfora dos países estrangeiros, que naquela época estava se discutindo justamente a passagem, a transição da monarquia para a república, disse, não, eu vou dar para vocês um modelo mais avançado de sistema político, que é a monarquia de Veneza. A democracia veneza, a república de Veneza. Vocês vão se organizar votando, explica, e passa as instruções. Aí as aranhas fizeram a sua primeira eleição livre. Escreveram urnas e tal, fizeram as urnas. E quando chega no resultado da eleição, eram 419, tem 435 votos. Aí os caras roubaram. Fizeram de novo. Aí deu 419, roubou para a Mene. E eles não acertaram qual foi a solução que eles adotaram? É a solução que nós estamos fazendo até hoje no Brasil. Eles mudaram a forma da urna. Em vez de fazer urna, a urna era quadrada. Eles falaram, vamos fazer urnas retangulares. Aí fizeram urna, estão até hoje discutindo as formas das urnas, retangular, redonda, transparente. Fizeram urna eletrônica. Agora deve estar na urna eletrônica. Deve ter comprado tecnologia brasileira. E estão lá fazendo as urnas eletrônicas. Porque o problema do conto é exatamente esse. É você acreditar que você não tem organização nenhuma. E que precisa de um modelo de fora para se organizar. Evidentemente que esse é o primeiro erro radical em matéria sociológica. e numa concepção da sociedade, que é uma concepção, como eu falei, uma concepção elementar e primária. Não quero ofender ninguém, porque estou falando de mim também. Com isso, o Estado sempre teve uma enorme visibilidade no Brasil. O Estado é feito de receitas. É feito de coisas escritas. Não são as coisas escritas no coração. São as coisas escritas no papel. É um livro. A gente traz da França. Aqui é a Constituição Francesa. É fácil. Nós vamos aplicar. Vamos copiar a Constituição Francesa e fazer. E a sociedade, ao contrário, é vivida e concebida como se os valores sociais implícitos no nosso jeito de viver não tivessem nenhuma capacidade normativa, nenhuma capacidade de agenciamento, e estivessem irremediavelmente condenados à extinção. E eis uma ingenuidade profunda. Fossem muito fáceis de mudar. Sem compreender que o Estado moderno nasceu e foi constituído ao longo de uma história e por um dado sistema social que se exprime em sua lógica e em seus valores, nossas elites imaginam um absurdo. Um Estado acabado e completamente independente da sociedade, capaz de a ela se impor com seus valores e a sua racionalidade. Chegamos, pois, a um final.